Muitos autores de longos romances consagrados começaram com histórias curtas, os chamados contos. Não que contos sejam para iniciantes. Na verdade, escrever contos é uma arte e os melhores são imortais. Desde 1984, a ABC Academia Barretense de Cultura vem premiando os melhores que chegam ao Concurso Nacional de Contos Prêmio Jorge Andrade. A ABC já organizou 16 concursos, o que rendeu uma coleção com 6 coletâneas, reunindo os contos premiados nesses anos todos. E depois de 4 anos, a Academia já está recebendo as inscrições para o 17º Concurso Nacional de Contos Prêmio Jorge Andrade. Nunca nós pusemos tema, porque eu acho que cada um tem de pensar, tem de analisar, tem de... A sua inspiração vem e o tema que realmente a pessoa quiser. E claro, nós temos uma comissão julgadora para analisar e depois então de julgados, saindo os 20 contemplados. A nova edição é coordenada pelo escritor e acadêmico da ABC, José Hildon Gonçalves da Cruz. Pela primeira vez, as inscrições são feitas pela internet. O interessado entra na página da ABC no Facebook, tem acesso ao regulamento e os arquivos podem ser enviados pelo endereço eletrônico concursodecontosdaabc2018.gmail.com Cada autor pode inscrever até 3 trabalhos até o dia 30 de novembro. É, nós avançamos, porque sempre foi em papel, pelo correio. Dessa vez, nós estamos fazendo pela internet, seguindo realmente a tendência, né, de todos. E nós já recebemos, nesses 15 dias de concurso, mais de 100 contos, né. E cada inscritor pode inscrever até 3 contos. Então, eu tenho certeza que até novembro nós vamos receber, vamos passar de 500, 600 contos. Tenho certeza. Receberão prêmios em dinheiro, primeiro lugar, R$ 1.500,00, o segundo lugar, R$ 1.000,00 e o terceiro lugar, R$ 500,00. Além desses, serão escolhidos outros 17 trabalhos que farão parte de um livro que será publicado em abril de 2019. Sempre fazemos o nosso livro, o nosso coletâneo, nós estamos em número de seis, a sexta coletânea, nós lançamos dia 1º de maio deste ano, né. E sempre, assim, com dois ou três concursos. Por quê? Normalmente, cada concurso, nós temos premiado dez, são dez prêmios. São três prêmios em dinheiro e mais sete menções honrosas, né. Então, formamos 30 contos, ganhadores, contemplados, e formamos, então, a coletânea. Desta vez, nós, inclusive, nós tivemos a felicidade da editora, né, fornecer para a gente os livros desse ano, da próxima coletânea, que vai ser a sétima coletânea e vai sair o ano que vem. E nós aumentamos a premiação desse concurso. Nós temos os três primeiros contemplados, né, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, e depois, 17 menções honrosas, para poder contemplar mais gente e lançar o livro com 20 contos, né. E será lançado até o mês de abril do ano que vem. E será lançado até o mês de abril do ano que vem.